Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo, dessa vez com um jogo chamado Jelly Car Worlds Em que eu tenho que controlar um super carro de gelatina E ele é indestrutível, pode cair de uma altura muito grande, pode ser amassado que ele não vai se destruir Esse jogo aqui tá no modo demonstração porque ele vai ser lançado em dezembro Se você quiser que eu faça uma série dele, comenta logo aí porque eu vou aprender a controlar um carro de gelatina Eita, peraí, calma, ele não tá saindo do lugar Como é que controla um carro de gelatina? Eu não sei Vamos carro de gelatina, anda aí Ai, caiu Olha como é que eu tô andando galera Cabeça pra baixo Vixe, uhul, olha isso Que isso? É o nível? O nível 1 tá aqui Então vambora, vou entrar no primeiro nível Só que eu tenho que fazer um tutorial porque eu não sei controlar um carro de gelatina Eu pensei que fosse igual a um carro normal Ah tá, aqui o tutorial Pra acelerar é aqui Entendi Uhul Olha isso aqui que da hora Eu tô numa fase feita de gelatina Eu já sou um carro de gelatina e tô andando por uma pista de gelatina Uhul Beleza, esse carro é muito da hora galera Vamos lá Acelerando Peraí, deixa eu virar meu carro Boa, não aconteceu nada com ele Ele é indestrutível E agora vamos pra onde? Descendo essas escadas aqui Muita calma nessa hora Uhul Beleza Tô aqui Caí Agora Ah, olha Consegui andar tanto de frente Quanto de ré Esse carro é muito bom galera Esse carro é perfeito E aqui? Eita Tem uma parede que vai me esmagar Mas peraí Ah, mas se é um carro de gelatina que é indestrutível Não vai ser uma parede dessa aqui que vai destruir meu carro Vamos testar aqui Ver se aguenta mesmo Se esse carro é indestrutível Lá vai Lá vai Eita Ai, ai, ai Esmagou o carro Olha aqui O carro tá ainda novinho em folha galera Que da hora Ele é muito indestrutível Ó E eu aqui embaixo esmagado e andando Agora aqui E Por onde que passa? Por aqui? Boa! Nossa Muito da hora esse carro Gostei Ah, nada me para Esse carro é indestrutível Vamos passando por aqui Pode ser esmagado Pode ser Quebrado Que ele não quebra Quer dizer Pode ser quebrado Que ele não quebra Seguindo aqui Opa Nenhum obstáculo A frente Aqui é o final? É o final Boa Vou chegar Então quando tiver essa plaquinha vermelha É o final, né? Deixa eu chegar até ali Vai Vai carro de gelatina Agora você não quer A parte mais fácil Você não quer passar, né? Já passou por tanta coisa E agora É só chegar na placa E Aê Consegui Nível 1 Concluído com sucesso Agora vamos para o nível 2 Aqui é o menu, né? Tem que procurar a portinha do nível 2 Vambora Uhul Eita Que isso? Socorro O nível 2 está aqui Beleza Vambora Será que é fácil? Será que é difícil? Certo Está falando pronto Encontre a placa vermelha Vambora Aqui Ah, muito fácil Eu não vou ser destruído Uhul Estou esmagado Eu sou um carro de gelatina Passando, passando, passando Me esmagou de novo Vixe Passei Passei É para cá, né? Eu vou ter que subir por essas rodas E ela vai me levar lá para cima Me esmaga aí Uhul Passei Agora é só passar por cima Desse bloco verde, né? Acelera Uhul Pronto Agora Eita Não, 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 não Não posso cair Não posso cair Beleza Aqui O que é isso? Será que Eu posso pisar aqui? Ou não? Será que é isso aqui que me destrói? Essa coisa vermelha que eu não sei o que é Vou tentar Ah não Beleza Esqueci que o carro é indestrutível Nada destrói ele Isso aqui é só um elevador Que me leva mais para o alto Tranquilamente Tranquilo Uhul Pera aí Eu tenho que ir Pegar o impulso e Voar Certo Deixa eu testar aqui Acho que eu tenho que pegar um pouquinho mais de velocidade Acelera, acelera, acelera O elevador voa E eu pulo Aê Perfeito Mais um elevador Para onde eu vou Ah Passei Já passei Em um minuto e dezesseis Aquela primeira que era mais fácil Eu demorei dois minutos Mas é porque eu estava aprendendo ainda Como se controla um carro de gelatina E pessoal Vou aproveitar e pedir aqui o like de vocês Vou contar até três Você deixa o like aí Vamos lá Um Dois Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se E vamos lá Que no modo demonstração Só tem seis níveis É isso? É Eu estou no segundo Bora pro terceiro Procurar Porque eu estou aqui No menu O que são essas coisinhas aqui Que estão brilhando? Será que é porque eu já passei? Acho que sim, né? Então bora Bora A procura do nível três Cadê o nível três? Agora que eu sei que tem elevador Voa Olha o nível três aqui Nível três Eita Qual será o obstáculo da vez? Cheio de engrenagens gigantes Pego aqui Uma carona na engrenagem E vou aqui Me esbaguei Me esbaguei Mas eu estou aqui intacto O que é isso? O que significa isso aqui? Porque a plaquinha vermelha É pra passar de fase E a plaquinha verde? Peguei Se eu apertar espaço Nossa! Ele ficou gigante Olha isso, galera Eu virei um carro de gelatina gigante Ihuuu Ai Ai, peraí Calma Eu não entendi Eu tenho que pegar mais Ele vai inflando Fica tipo um carro de balão, né? Enche aqui Agora eu vou pra trás É pra trás, é pra trás Pra cá Eita Vai Passou Agora é pra frente Boa Pega aí E vai ser desbagado pelas engrenagens Socorro Passei Ufa Agora Peguei mais pra encher O carro ele ficar gigante Encheu Pega uma carona com as engrenagens Ihuuu Boa Agora vai pra cá Ai Pra trás É pra trás agora Fiquei pequeno Certo Mas vou ficar gigante de novo Deixa eu pegar aqui Tcharam Eu tenho que usar que horas Ah, é aqui, ó Eu crescendo eu consigo pegar Carona com as engrenagens Elas vão me levando Bora lá De novo De novo Eita Pera, peraí É pra baixo Ela não tá deixando eu passar Deixa eu passar a engrenagem azul Ai Socorro Será que eu tenho que diminuir? Acho que é Ou então eu tenho que ficar parado Ou eu não tenho que pegar esse negócio Acho que eu tenho que ficar aqui, ó Menor Agora eu passo Tranquilamente Ela não quer deixar eu passar Socorro Aqui Achei o lugar Beleza Perfeito Agora eu só preciso virar esse carro Vira, vira Pode passar Correndo, correndo, correndo Aqui é o que? Elevador, né? É um elevador? Ah, não Não era um elevador Era uma armadilha E aí eu vi a placa vermelha bem ali Só que eu tô indo pra outro lugar Que placa verde é essa aqui De triângulo Vou pegar Não sei o que que é Vai Como é que faz? Eu quero pegar aquilo ali Galera, acho que eu não consigo não, hein? Não acredito que eu vou ter que voltar de novo Por todo o trabalho que eu tive Pelas engrenagens Será que ali é um especial? Ou eu tenho que passar mesmo Lá sem cair naquelas armadilhas? Pode ser Deixa eu tentar de novo Calma aí Calma aí Fazendo aqui Vem por aqui Pega Enche O balão Vai passando, 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 passando Aí, diminui Passa por aqui Ah, não Me jogou Pera, pera, pera Tem que me esconder Tem que me esconder nesse cantinho aqui Pronto, me escondi Agora eu posso passar Passei Beleza, perfeito Aqui Eu acho que eu preciso acelerar muito Será que eu tenho que encher o carro Para ele ficar gigante? Para ele ficar gigante É isso mesmo E passei Agora eu fico me perguntando O que é aquele triângulo verde? Será que é um modo alternativo A uma passagem secreta? Eu não sei Tá ali, galera Era para pegar É tipo uma moeda especial Deve ter escondido aí Nas fases E eu não peguei E eu não peguei nenhum triângulo verde Bora ver se nessa próxima eu consigo Vixe Cheguei Fase número 4 Vambora Que tá muito bom esse jogo Encontrar o final Ok Temos uma nuvem Tranquilamente Oi, nuvem Ai, que isso? Quis me esvagar Parece que ninguém gosta de mim aqui nesse jogo Por quê? Eu só sou um carro de gelatina Ai, ó o triângulo verde Eu vou pegar ele agora Eu vou pegar o triângulo verde O que é isso? Mais um super poder Dessa vez Será que vai acontecer alguma coisa? W Ah, um balão Um balão de gás hélio Ele vai me levar Para os ares Uhul Agora eu sou um avião Peraí, peraí, peraí Socorro Pronto Obrigado, balão Agora eu preciso ir para cá Mais uma carona de balão de gás hélio Bora Voando E eu posso controlar Que da hora Não sabia Aqui Eu venho bem para cá Agora eu preciso achar o triângulo ali O triângulo Ah, entendi Então eu vou pegar Eu pego esse balão Vem cá rapidinho Eu uso aqui Ele vai esmagar Nossa O balão é indestrutível também Porque ele foi esmagado Vambora 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 Eu gostei dessa fase O que é isso? Sou eu Sou eu há Um minuto atrás Sai Eu tenho que passar de mim mesmo Vambora Uhul Agora se eu entendi o jogo Bora aqui Passando Olha lá Vem eu de novo Socorro Pega o balão Pega o balão Pega o balão Peguei Aperta W Passa para cá Tira o balão Enche o balão de novo Sai voando Rápido, rápido, rápido E Pode ir Para cá Certo Tirei o balão Pega outro balão E sai voando Para essa parte Dessa vez Eu vou para a saída normal Vamos ver se eu consigo Subindo Voando Num balão de gás Ele vai ser esmagado Bem aqui Passei E agora? Posso ir tranquilamente Olha lá A parte Do triângulo verde Mais um balão Eita O que é isso? Eu não posso passar para cá não? Como é que eu passo? Acho que eu não preciso usar ele agora não Só se for Sei lá como Uhul Eu não posso encostar no teto Porque senão ele me leva Tem que ser no meio Dos dois, né? Tipo assim Calma aí Eu vou já já aprender Quer ver assim? Pronto, pronto Pronto, 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 pronto Não, eu só quero ir para ali Me deixou ir para ali Não pode apertar para baixo É só de um lado para o outro Calma, calma, calma Bora, 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 bora Quase, quase, quase Ahá Ah, é para usar um e outro Consegui Peguei A fase vermelha O portal vermelho, né? Quinto e penúltimo nível Vamos ver se eu consigo passar Vamos ver se eu consigo passar Passando por aqui Ok Tchau, tchau Quinto e último nível Quer dizer, penúltimo, né? O último é o sexto O que é isso? Mais um super poder O que será? Parece um sinal de Wi-Fi Vai virar um carro Wi-Fi? Eita Ele está usando uma antena de transmissão Para quê? Para quê? Para que serve isso? O que é que eu faço? Qual o botão? Nem vi Deixa eu ver aqui Tutorial Ah, tá Se eu desativar Ah, entendi É tipo um ímã Para poder puxar esses blocos No caso, quando eu precisar para passar, né? Eu estou aqui Uso Beleza Vou para cá Uso de novo Depois vou para cá Uso novamente E aqui Finalizou Nossa, esse carro está cheio de poderes Primeiro ele ficou gigante Depois usou um balão de gás hélio Agora uma antena transmissora Para poder puxar os blocos Eu vou conseguir fazer isso aqui funcionar? Eita Uhul Beleza É só um carro muito tecnológico, né? Um simples carro de gelatina, não Ele é muito, é bom Bora Agora eu tenho que desativar Porque eles estão girando para trás Ok Agora é só Espera aí Que eu estou aqui de cabeça para baixo Ok E estou achando que bem aqui Está tendo uma passagem secreta Vocês não acham, galera? Muito estranho isso Cadê o triângulo verde? Que eu não consegui Passa aqui Agora para cá Agora para cá Me joga para cá Pronto Vai Passei Uhul Boa Vamos para a última Sexta fase E agora eu posso usar também No mundo Aqui no painel das fases, né? Usa aqui Cadê? Preciso usar O símbolo de transmissão Ai Não Não era para esbagar Para eu ficar aqui em cima Agora sim Pode vir Vai Pulo para cá Usa de novo E tem a fase número 6 Olha isso Eita Qual será o poder da vez? Será que são todos juntos? Aqui já apareceu que fica gigante Eu tenho que usar para poder pular Por essa pedra, né? Vai Aê Boa Aprendi Aprendi De novo De novo Vai Boa De novo Será que eu vou conseguir? De novo Uou Perfeito Usa de novo aqui esse Para poder ficar gigante Passo para cá Cresci Diminui Vou De ré Passando aqui por baixo Eita Eu vou ser muito esmagado ali Como é que eu faço? Não É para onde? Será que eu tenho que ficar aqui? Cresce É Olha Eu estou aqui dentro Peguei carona Agora eu vou cair E vou passar por essas rodas Uhul Parque de diversões aqui Parque de diversões Me leva É para me levar? Para lá, ó Eita Socorro Uhul Voando O que que temos? Mais obstáculos Tá Ele está ensinando Que eu tenho que fazer Aquilo de novo Que eu fiz Desaprendi, hein? Vai Pula Ok E aqui Mesma coisa, né? Só que de ré Faz isso e Vai Boa Vai, vai Para frente É para frente, carro Eita Cai tudo Vai Boa Agora foi Agora foi Passei Agora, galera Como é que eu tenho que fazer? Ah, é só chegar até ali Dá um super pulo, né? Peraí, peraí Que agora vai 3, 2, 1 E Pega a velocidade Vai Passei Consegui As 6 fases Do modo Demonstração Tem mais alguma? Ou não? Acabou, né? Que isso? Que que é aquilo ali? Deve ser o novo poder Que eu tenho Parece uma roda gigante Deixa eu usar Ah, não Ele ficou com os pneus Grudentos Que da hora Esse carro de gelatina Tem muitos poderes Imagine no modo normal Como é que não é? Aqui Pronto Aê Completei Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau